E agora um problema que desafia a sociedade há anos. A falta de vagas em creches públicas e o alto custo das mensalidades nas unidades privadas tiram milhares de mulheres do mercado de trabalho. Aos 26 anos, Amanda chegou ao cargo de chefia, um reconhecimento depois de anos investindo na carreira. Então eu comecei com o meu curso de gestão comercial, fiz cursos livres também sobre liderança e tudo mais. Assim, eu investi muito dinheiro, tempo e dinheiro. Mas com a chegada dos filhos, a rota profissional precisou mudar. Amanda não encontrou vagas em creches públicas e na particular teria que gastar pelo menos 4 mil reais para manter os dois filhos na escolinha. E aí não teve jeito. A gerente comercial parou de trabalhar. Eu trabalho desde muito cedo, desde os meus 12 anos de idade. E agora se ver sem renda, não importa o quão bom seja o seu parceiro. É desgastante, é um pouquinho humilhante mesmo, tem que pedir dinheiro para tudo. A Amanda não está sozinha. Pelo menos 7 a cada 10 mães brasileiras que têm filhos menores de 3 anos de idade sofrem com o mesmo problema. No Brasil, a falta de vagas em creches públicas e o preço alto das mensalidades das instituições privadas tiram cada vez mais mulheres do mercado de trabalho. Um problema mundial. Só no ano passado, os custos com os cuidados infantis em todo o planeta ficaram 6% mais caros. Nos Estados Unidos, o aumento foi ainda maior, de 9%. O dado é da empresa de mobilidade ECA Internacional, que apontou ainda que a saída dessas profissionais do mercado de trabalho resulta em uma perda de 10% do Produto Interno Bruto Global, além de colaborar para o aumento dos níveis de desigualdades e de pobreza extrema. Nos Estados Unidos, a estimativa é que a economia perca quase 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano por conta da redução das cargas de trabalho das mulheres para cuidados dos filhos. O valor é parecido na União Europeia. A desistência das mulheres de permanecer ou até de entrar no mercado de trabalho tem um efeito negativo na economia, não só em termos micro, mas também em termos macroeconômicos. Se você tem menos pessoas na força de trabalho, menos pessoas empregadas e gerando renda, o crescimento econômico é menor. Lembra da Amanda? Os filhos dela estão crescendo, assim como a vontade da gerente comercial em retomar a carreira. Aí volta do zero, né? Porque depois de tanto tempo parado, eu vou precisar estudar muita coisa de novo, porque isso tudo muda muito rápido. E hoje em dia, com a internet, gente, é absurdo. Um mês, de um jeito, no mês que vem já mudou tudo. Então, assim, eu estou buscando em casa, sempre que eu posso, estou lendo alguma coisa. Não tem muito tempo, né? Porque com duas crianças pequenas não sobra tempo. Mas a gente vai tentando.